Música 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 Deus aponta para Deus, oh meu meu pai, agora em um rei Não está, não está, não tem um selo, não tem um plancha Se o meu jardim, o meu pobre, ninguém se dá, não faço só pra si Não dá pra Deus, é só pra Deus, é só pra Deus, e o rei que vai, que vai Ele dá o chão, manda a bola pra cima e recebe o bebê Ele passa pra bebê, ele sai o maluquear Ele expulsar os demônios, olha o pé no bebê Ele mora nesta prova, mas eu não vou vir Ele olha no alocausto, foi o pé e rei Com amistade, eu deixei o que eu desvi E se não abrir, vai passar por cima das águas Na nação de Deus Na nação de Deus Na nação de Deus Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Acesse o nosso site www.mesmerism.info